Olá, boa noite. Ilha Bela está com uma obra pública de mais de 4 milhões de reais inacabada que é alvo de investigação do Ministério Público. A suspeita de superfaturamento além de contrariar uma lei municipal que não permite a construção de imóveis com mais de dois andares. O que deveria ser o Centro de Convenções e Teatro de Ilha Bela ainda não passa de um prédio inacabado. A obra orçada em 4 milhões e 300 mil reais começou em 2010 e não bastasse o atraso ainda apresenta irregularidades. A Associação dos Engenheiros e Arquitetos constatou falhas estruturais no empreendimento. Aparentemente o desalinhamento das colunas e vigas, uma construção, uma concretagem das vigas, mas precisam ser analisados por especialistas agora. Há indícios de que a estrutura pode estar comprometida, coloque em risco a segurança do prédio. Teoricamente esse prédio estaria sendo construído sem projeto, é isso? Nós entendemos que sim, pois foram pedidos, solicitados e não foram fornecidos. Segundo este vereador, os documentos relacionados à obra só foram obtidos com a Prefeitura por ordem judicial e revelaram indícios de superfaturamento. Apenas com alvenaria, chapisco e reboco foram pagos 758 mil reais, meio milhão acima do valor contratado. Os indícios apontados são exatamente em função do que consta na licitação. A licitação, para você ter ideia, constam valores postos de, por exemplo, alvenaria de vedação 3.300 metros contratados e já foram pagos até agora pelas medições 13.700 metros. Chapisco, por exemplo, foi contratado 6.700 metros aproximadamente e foi pago 22.700 metros. E reboco 6.700 metros contratados e pago 12.600 metros. Esse serviço não foi feito? Não foi feito, a obra está com 40% de execução, falta muita coisa para fazer e os cálculos que me passaram que isso daria para construir um muro da Barra Velha até a vila, né? É um negócio meio absurdo. A Associação de Engenheiros e Arquitetos pediu o embargo da obra, não apenas pelas falhas estruturais, mas também porque o prédio está sendo construído com três andares, contrariando a lei municipal que determina no máximo até dois pavimentos. As denúncias foram encaminhadas até o Ministério Público e também até a Câmara Municipal, que já abriu uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o caso. Agora no mês de julho até vamos fazer uma listagem e vamos ouvir sim, todos envolvidos. Qual que é a previsão de conclusão dessa série? É, 90 dias. O prefeito diz que as denúncias têm motivação política. Mesmo assim, abriu uma sindicância interna. A gente está fazendo uma avaliação dos pagamentos, que é uma questão que foi apontada, e tão logo a gente tem uma solução, vamos apresentar para a Câmara. Pretende parar a obra? Olha, se necessário for, se existirem defeitos estruturais na obra que condenem a obra, a gente para a obra. Se existirem necessidades de correção, a gente vai apontar para a empresa a necessidade das correções. Então, a importância é, para a cidade é importante que esse centro de convenções de teatro acabe. Ele vem preencher uma necessidade apontada pelo turismo de Labela há mais de 20 anos. Eu não quero parar a obra, só vou parar se for necessário. Mais de 2 mil ambulantes de Aparecida tem até setembro deste ano para fazer gratuitamente o recadastramento da licença de trabalho na Prefeitura. Depois da denúncia de vendas irregulares de barracas e até da prisão de sete pessoas, entre elas o secretário de Indústria e Comércio, João Luiz Mota, e o vereador Elcio Ribeiro Pinto, do DEM, a Prefeitura de Aparecida deu início ao novo recadastramento das licenças do comércio ambulante da cidade. Porém, vale ressaltar que o local onde as barracas estão instaladas funciona de forma irregular e sem segurança, segundo um laudo dos bombeiros mostrado aqui pelo Banho de Cidade. Nós já realizamos vários simulados lá para tentar chegar a viatura do Corpo de Bombeiros ao local e nunca chegou, não chega, não tem acesso, a viatura não passa. Seria o que? Retirada das bancas, das laterais, para proporcionar um acesso ao Corpo de Bombeiros e a criação de corredores laterais. Isso foi algumas exigências mínimas, que logo de cara a gente já poderia exigir. De acordo com a Prefeitura, o recadastramento de ambulantes que atuam na feira de Aparecida teve convocação por edital público e vai obedecer calendário até 12 de setembro. No edital, as 2.264 licenças, incluindo de ambulantes rotativos, estão discriminadas por setor disposto na feira e segue data específica. O recadastramento é obrigatório, porém a Prefeitura ainda não informou qual será a punição para quem não atualizar a documentação dentro do prazo. Apreendidos hoje pela polícia, dois dos três menores de idade suspeitos de envolvimento na morte do dentista de São José dos Campos, que foi queimado dentro de seu próprio consultório. Uma menina de 16 anos que está grávida de 8 meses e um outro adolescente de 17 anos foram encaminhados para a Diju, a Delegacia da Infância e Juventude. Já outra jovem de 17 anos não foi localizada pela polícia e é considerada foragida. Todos chegaram a ser julgados e absolvidos em primeira instância, mas a promotoria recorreu da decisão e agora os adolescentes têm de enfrentar um novo julgamento, desta vez no Tribunal de Justiça em São Paulo. O crime aconteceu no dia 27 de maio de 2013. Alexandre Garde, de 41 anos, estava sozinho em seu consultório na Vila Tatetuba, região leste de São José dos Campos, quando os bandidos chegaram. Eles amarraram o dentista e jogaram álcool para obrigá-lo a entregar o dinheiro. Um dos criminosos acendeu o cigarro e atiou fogo na vítima, que teve mais de 50% do corpo queimado. Alexandre morreu uma semana depois. Além dos três menores de idade, outros dois homens são suspeitos. Um ano após o crime, eles participaram da primeira audiência do caso no Fórum de São José dos Campos. Depois de quase seis horas, os trabalhos foram encerrados, sem um desfecho. Uma nova audiência foi marcada para 14 de julho. Enterrada hoje a segunda vítima do atropelamento de trem, que envolveu três pessoas em Pindamonhangaba. O acidente aconteceu na noite da última sexta-feira. De acordo com a polícia, as vítimas, duas mulheres e um homem, atravessaram a linha férrea próximo ao centro, quando foram surpreendidos pela composição. Uma das vítimas morreu na hora. O homem não sofreu ferimentos e, em depoimento, afirmou que, no momento do acidente, um outro trem vinha no sentido contrário, que assustou a todos. O maquinista, responsável pela composição, informou que acionou a buzina e o freio de emergência, mas não conseguiu parar a tempo. A seguir, no Bande Cidade, a previsão do tempo para a quarta-feira e, ainda, a Prefeitura de Ubatuba prorrogou a festa de São Pedro Pescador. Já, já, os detalhes para você. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes.